Vida dos Santos Santa Eustóquia, 28 de setembro Santa Eustóquia nasceu em Roma em 368, era filha de Santa Paula e Júlio Tóxiso, irmã mais nova de Santa Brescila, sobrinha de Júlio Festo e Mércio e Pretestata, tia de Paula e parente de Fúria. Após a morte de seu pai, adotou vida ascética como sua mãe em Roma. Em 382, quando São Jerônimo chegou a Roma da Palestina, colocaram-se sob sua orientação espiritual. Seus tios tentaram persuadi-la a abandonar sua vida ascética e gozar dos prazeres da vida, mas suas tentativas foram infrutíferas. Em 384, fez voto de virgindade perpétua e, na ocasião, Jerônimo endereçou-lhe sua celebrada carta de custódia virginitate. Em 385 e 386, seguindo os passos de São Jerônimo, Eustáquia e sua mãe foram a Palestina, onde se assentaram em Belém. Em 386, acompanharam São Jerônimo em sua jornada ao Egito, onde visitaram os elemitas no deserto nítrico, de modo a estudar e depois imitar seu modo de vida. No final do mesmo ano, retornaram à Palestina e assentaram-se permanentemente em Belém, entre 386 e 389. Eustáquia e Paula erigiram quatro mosteiros e um hospício próximo ao local de nascimento de Cristo e, à época, viveram em pequeno edifício na vizinhança. Um dos mosteiros foi ocupado por Mones e colocado sob direção de Jerônimo. Os outros três foram ocupados por Paula e Eustáquia e várias virgens que reuniram-se em torno delas. Todos os conventos possuíam apenas um oratório, onde as freiras reuniram-se várias vezes ao dia para orar e recitar os salmos. São Jerônimo testemunhou que Eustáquia e Paula fizeram a maioria dos serviços domésticos e muito de seu tempo foi dedicado ao estudo da Sagrada Escritura sobre sua direção. Também afirmou que Eustáquia falava latim e grego, com a mesma facilidade que lia a Sagrada Escritura em hebreu. Muitos dos comentários bíblicos deste São Jerônimo, segundo palavras suas, existem por influência dela e vários deles foram dedicados a ela. Além disso, muitas foram suas epístolas, para instruí-la em sua vida espiritual. Com a morte de Paula, em 404, Eustáquia assumiu a direção dos conventos. Sua tarefa foi dificultada devido ao empobrecimento dos mosteiros, decorrente da ativação de caridade conduzida por Paula. Jerônimo, por sua vez, foi um grande auxiliar, seu através de seus encolajamentos e conselhos prudentes. Em 417, no entanto, uma multidão de rufiões atacou e pilhou os conventos, destruindo um pelo fogo e matando e maltratando alguns dos residentes. Pensa-se que esse ataque foi incitado pela patriarca Irossolo Limita, João II, e os pelagianos contra quem Jerônimo escreveu duras críticas. Ele e Eustáquia escreveram uma carta informando ao Papa Inocêncio do ocorrido. E o Papa duramente reprovou o patriarca por ter permitido tamanha ultraje. Eustáquia morreu em 419 e foi sucedida na supervisão dos conventos por sua sobrinha, a jovem Paula. Pode ter sido seu sobrinho, bem como é possível que Perpétuo e Volusiano foram seus parentes. A igreja celebra sua festa em 28 de setembro. Outros santos do dia são Wenceslau, São Lourenço Ruiz, Santo e Supério.